Olá, minhas amigas e meus amigos, chegou o grande momento da segunda-feira para mim, que é conversar com vocês. Hoje é 6, 5 de setembro, e num 5 de setembro, em 1941, eu estava quase completando o meu primeiro aninho, era lançado nos Estados Unidos um filme que marcou a época, ficou um clássico do cinema. Alguns dizem que é o melhor filme já produzido em toda a cinematografia. Cidadão Kane, Orson Welles, a grande figura, produziu e foi artista. O Mankiewicz foi diretor e produtor também. Dizem que é a história real do William Randolph Hearst, quem já andou pela Califórnia, certamente visitou o castelo dele, que fica ao norte de Los Angeles, assim, no litoral. Era o tempo dos magnatas da imprensa, como tivemos aqui no Brasil. Assis Chateaubriand, no Rio de Janeiro, Roberto Marinho, Neomar Muniz Sodré Bittencourt, do Correio da Manhã, Condessa Pereira Carneiro, do Jornal do Brasil, em São Paulo, Frias da Folha, Família Mesquita do Estadão, no Rio Grande do Sul, Breno Caldas, da Caldas Júnior. Aquelas grandes figuras que hoje foram substituídas por isso aqui. Ficou todo mundo sendo agente, agente passivo e ativo da notícia e da opinião e da conversa. Virou tudo uma ágora, uma praça, em que todo mundo conversa. Bom, gente, neste dia 6, terça-feira, abre o Museu do Ipiranga, ou Museu Paulista. Ele está desde 2013 em reforma, agora está prontinho. Vai abrir no fim da tarde, desta terça-feira, só para as autoridades. Mas está muito bonita a fachada, que vai ser usada no dia 7 para projeções. João Carlos Martins vai estar lá tocando piano e outros artistas. Vai haver um espetáculo lá na frente, lá no Parque do Ipiranga, o local da Proclamação da República. E o museu vai abrir no dia 7 para as famílias e os funcionários que trabalharam na recuperação do museu. Dia 8, então, abre para o público em geral. É um grande momento do 7 de setembro, das comemorações do bicentenário. Está uma beleza a fachada do museu. Pena que é só isso. Gente, eu estava vendo o filme, as fotos das comemorações do centenário da independência em 1922. Onze meses de festas. No dia 7 de setembro, 20 chefes de Estado estavam no Rio de Janeiro, capital do país. O presidente Epitácio Pessoa visitou a maior belonave do planeta, da marinha inglesa. E também estava lá na Baía da Guanabara, estavam lá belonaves da marinha dos Estados Unidos. Tropas estrangeiras desfilaram junto com as tropas brasileiras. Demoliram o Morro do Castelo e fizeram uma espécie de pavilhões da exposição do centenário. Coisas maravilhosas. Que já foram demolidas. Ficou a Academia Brasileira de Letras, está lá. Ficou o Museu Nacional. Não, o Museu Nacional não é... Museu de Arte. Um dos museus lá do centro do Rio de Janeiro. Gente, no dia 6 de setembro de 1922, oficializou-se o Hino Nacional. Houve a primeira, no dia 7, a primeira transmissão radiofônica para o Brasil, com o Guarani de Carlos Gomes, que hoje abre a voz do Brasil. Foi muita festa. Eu fico me perguntando por que não nesse ano. Até a justiça está trabalhando contra, restringindo as festas, a pouca festa que vai se fazer no dia 7. O que será que houve? Será que baixou o nosso espírito nacional, nosso patriotismo? Toda aquela exposição foi para demonstrar que o Brasil era um país moderno, na ciência, na tecnologia. Cada pavilhão mostrava um avanço. Eu, comparando, eu fico com pena da mudança. O Copacabana Palace é da Semana da Pátria. O Hotel Glória é da Semana da Pátria. O Hotel 7 de Setembro, que eu acho que não existe mais também, três grandes hotéis, para receber três milhões de pessoas. Três milhões de pessoas naquela época. E mais, no 7 de Setembro de 1922, sabe o que fizeram? Aqui, aqui onde eu estou, Brasília, só que foi ali em Planaltina, pertinho. Ergueram aquele obelisco, marcando, aqui vai ser a nova capital do país. 7 de Setembro de 1922. Presidente Epitácio Pessoa. Grandes mudanças no Rio de Janeiro, com Pereira Passos e outros. Centenário da Independência. Eu não sei, é o museu que eu queria dizer, é o Museu Histórico Nacional. Bom, vamos à conversa, então, dos outros fatos de hoje. Estou falando das efemérides, né? Vamos em frente. Não esqueça de se inscrever, se ainda não tiver feito isso, e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Bom, não tem como não lembrar, no 6 de Setembro, quatro anos da facada de Adélio Bispo, no candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro. Adélio Bispo e os que estavam respaldando ele, por exemplo, no mínimo um lá na Câmara dos Deputados, que inventou o álibi, dando presença para ele lá, no mesmo 6 de Setembro em que ele estava em Juiz de Fora. No mínimo um. E teve mais gente que, de repente, chamou os advogados, que chegaram lá de jatinho, essas coisas todas. Teve gente que proporcionou os celulares dele, os notebooks dele, o respaldo. Mas, enfim, faz quatro anos que deu a facada. Uma violência praticada pelo desespero de alguém ou de um grupo que não acreditava nas pesquisas. Porque as pesquisas daquela época estavam todas dando... Bolsonaro perde todas. E perde feio. Eu vi uma aqui tradicional. Está dando 39 a 18 contra Bolsonaro. No dia 22 de agosto. Não. Facada. Agora, o ministro Fachin, hoje, diz que vai haver violência, tem que mudar. Está suspendendo a vigência de trechos, de decretos do presidente da República, é óbvio, sobre armas. Porque tudo indica que vai haver violência. É o Minority Report com o Tom Cruise, a nova lei. Lembram do filme? Tinha lá o sujeito que lia o futuro, descobria, esse cara vai matar fulano, então prende ele agora. Aí deixa de existir o assassinato. A violência que a gente vê foi com faca. Será que vai tirar as facas? Foi uma facada num candidato. A outra violência, violência coletiva que se viu, foi em Curitiba, arrancando a bandeira nacional do mastro para pisar em cima e tocar fogo. Foi em São Paulo, depois de manifestações, correndo pelas ruas e quebrando vidraças, quebrando vitrinas. Isso se viu. Ele diz como se viu há pouco tempo. Teve uma briga de dois por causa do uso de um clube lá de funcionários de Itaipu. Isso não foi violência coletiva em rua. Porque está se tentando evitar violência coletiva. foi que se evitou durante a pandemia que houvesse saques a supermercados. Com a rápida entrega de o mínimo recurso para as pessoas sobreviverem. Quando o Supremo autorizou fechar tudo e cancelou cláusulas pétreas da Constituição. Direito de ir e vir, direito de reunião, até o direito de liberdade de culto. Bom, mas isso é outra coisa. Então, está aí. Está com a previsão. O ministro, então, suspendeu. Suspendeu trechos de decretos sobre uso de arma de fogo. Eu falei aí do pessoal lá da facada em Juiz de Fora que não acredita em pesquisa. Pois é. Lá no Chile, eu falei no meu artigo ia dar 60%. Eu vi a última pesquisa, estava dando 46 a 37. Deu 62 a 38. Onde foi que eles erraram? nos que estavam rejeitando, rechaçando, para usar até a palavra espanhola, fazendo el rechazo da Constituição esquerdista marxista, que foi feita por 154 constituintes, na verdade, um 120 da esquerda, porque só um terço dos eleitores votaram, porque era facultativo para eleger uma Assembleia Nacional constituinte, e viram aí o que aconteceu. Agora, com voto obrigatório e não plebiscito, deu 62 a 38, quando deveria, segundo a pesquisa, ser 46 a 37, uma diferença de 11 pontos, na verdade, foi 24, foi mais que o dobro. Continua em vigor a Constituição dos tempos de Pinotier, que ele, eu lembro que ele se submeteu a plebiscitos e ganhou. Bom, mas, pois é, se valesse pesquisa, né, o Vítcio não estava eleito, o Zema não estava eleito, o Ibanez não estava eleito. Hoje mesmo eu vi um discurso do senador Eduardo Girão, do Ceará, dizendo que, se valesse o Ibope, ele tinha perdido para o Eunício, Eunício Oliveira, do MDB, por 39 a 10. O Ibope estava dando 39 a 10 na véspera da eleição. 10 Girão, só que o Girão ganhou a eleição. Só para a gente... Tem gente que é masoquista, que foi enganado e continua acreditando. Eu não sou. Bom, gente, vamos para a Argentina? o atentado à La Cristina Kirchner. O celular do Andrés Montiel estava vazio, não tinha informação nenhuma. Que coisa estranha. Quando se pega um celular, todo mundo... A polícia quer o celular, quer saber todas as ligações que antecederam ao atentado. como foi, quem mandou, quem... Sumiu, sumiu tudo. Ou seja, se ele estivesse sozinho, não fosse uma conspiração, ele não precisava fechar nada. Agora, prenderam a namorada dele. Por quê? Porque a namorada dele foi vista com ele na véspera. Uau! Pode ser que ela seja culpada, mas ela não pode ser presa porque foi vista com o namorado. Estranho. Bom, vamos em frente. Falar nisso, falar em... Eu hoje tive uma longa conversa de duas horas com um sujeito que entende do mundo digital, de informática, de programação, e ele está ajudando a melhorar a segurança da nossa eleição. E ele me disse o seguinte, olha, a urna não tem problema, o problema é o QR Code, é a transmissão, é a apuração. Ele está muito preocupado. Porque ele sabe que é normal que haja erro. Ele diz assim, olha, no mundo digital a gente sabe que tem erro. Agora, a gente tem que fazer de tudo para limitar o erro ao mínimo possível e dar mais segurança possível. Ele me diz assim, é impossível que alguém não queira melhorar o sistema, não queira dar mais segurança. e aí ele é um partidário da transparência, por que não permitir que todo eleitor acesse a apuração na medida que ela vai avançando? O mundo digital permite isso. Lá na Alemanha, a Suprema Corte não deixou ter voto digital, nem contagem digital, continua no manual, porque a população não estava entendendo a apuração. Então, se todo mundo acompanhar a apuração, todo mundo vai entender. Estou repetindo aqui o que ele me disse, apenas isso, não há nenhuma insinuação de coisa nenhuma, a não ser a constatação de que não é um sistema perfeito, uma vez que é operado pelos humanos. E, para terminar, hoje é dia da Focus, que engloba pesquisa de 100 agentes do mercado financeiro, talvez do mercado de capitais também, do mercado econômico em geral. Então, cada vez mais aumentando o PIB e diminuindo a inflação. A Focus agora reduziu a inflação de 6,7 para 6,6 nesse ano. E aumentou o PIB de 2,1 para 2,26. É bom a gente lembrar que ontem eu mostrei aqui que o Bank of America já está com o nosso PIB em 3,25. E o euro está com mais de 9% de inflação. Aqui o real está com 6,6. Eles também estão prevendo que até o fim do ano o câmbio do dólar esteja a 5,20. Por hoje é isso. De Brasília, Alexandre Garcia. Obrigado. 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 Obrigado.